Música Iha Bocão, Igreja Católica, se coopera muito com o Serviço Saúde Municipal, atual a promoção com a prevenção do Morax Iha Tempo Uda. Lhe é irakne, atua o civigário-geral de Ocese de Bocão, Padre Alípio Guzmão, Iha Programa Advocacia Integrada. Iha Salão Apuramento Municipal, Padre Alípio Guzmão, Igreja Católica, que é o Serviço Municipal de Bocão, atual a promoção com a prevenção do Morax Iha Tempo Uda. Os partidos do Morax Iha Tempo Uda, os partidos do Morax Iha Tempo Uda, os partidos do Morax Iha Tempo Uda, e a promoção com a prevenção do Morax Iha Tempo Uda, do Morax Iha Tempo Uda, os partidos do Morax Iha Tempo Uda, e a promoção com a prevenção do Morax Iha Tempo Uda, e a promoção com a prevenção do Morax Iha Tempo Uda, e a promoção com a prevenção do Morax Iha Tempo Uda, da Saúde Bocão realiza o programa de advocacia integrada para o religioso e religioso, musulmano, visão cristã, protestante no Celuctan e no município de Bocão, com a saúde inam no OAN, imunização balabarica, nutrição, sanhamento, higiene na vacinação contra a Covid-19. Feliciano Venâncio Belo, XMN.